Pessoal, trago para vocês quatro informações super importantes na realidade valiosas, inclusive redução na taxa. Quem será que vai ser beneficiado com essa redução? Bom, eu vou trazer essa informação para vocês, eu vou explicar direitinho, mas para isso eu preciso o que? Da sua companhia, eu preciso que você fique comigo até o final deste vídeo para você não perder a minha explicação. Antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu quero convidar as pessoas novas, quem está por aqui pela primeira vez. Seja muito bem-vindo e é claro, se inscreva no canal, faça parte aqui da nossa família para que você possa ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. Então, já sabe, né? Clica aqui embaixo, botãozinho em vermelho, inscrever-se. Ao lado vai ter o sininho de notificações, deixa ele ativado em todas, porque desta forma, toda vez que tiver um vídeo novo, toda vez que eu estiver em live, você vai ser notificado pelo YouTube e vai vir aqui participar conosco, tá certo? Bora lá para o nosso conteúdo, pessoal. Como eu falei, tenho quatro informações importantes, valiosas para compartilhar com vocês. Inclusive, redução na taxa de juros, hein? Aniele, como assim redução? Isso mesmo, pessoal. Eu vou explicar para vocês como vai funcionar. Por isso, peço para que você fique comigo até o final, hein? Não saia daí para você não perder as informações. Vamos lá. Vamos começar com a primeira informação. Muito boa. Informação nova. Um novo banco entrando aí no mercado de crédito consignado. Mais um banco. Isso é bom, né, pessoal? Termos aí sempre opções de bancos. Por quê? Muitas vezes o seu contrato não se encaixa em determinado banco, conseguimos passar por outro, tá? Olha só. O banco PagBank está entrando no mercado do crédito consignado, trazendo aí opções para os aposentados e pensionistas do INSS. Ainda não soltou todas as informações, né? Os detalhes dessas informações, mas ele vai atuar também com portabilidade, tá? Portabilidade e refinanciamento da portabilidade. Portanto, mais um banco, então, entrando no mercado de crédito consignado para ajudar os aposentados e pensionistas do INSS. Vamos para a próxima informação, olha só. Alteração por parte do Banco Daicoval, hein? Prestem bastante atenção que a informação é boa, vai servir para muitas pessoas. Olha só. Banco Daicoval mudou o seu fator multiplicador para cartão, olha só. No caso, para cartão consignado e também para cartão benefício. Então, aquelas pessoas que ainda têm limite disponível, não fez contratação nem do cartão RMC, nem do cartão RCC, saiba que agora, no Banco Daicoval, você vai ter mais dinheiro liberado. Sabe por quê? Porque o fator multiplicador do Banco Daicoval, que é ele que dá o limite do seu cartão, ele aumentou esse fator, ele passou para 32 vezes, tá? É uma forma que o banco encontra de calcular, no caso, o limite do seu cartão. Mas, você precisa fazer o quê? Uma simulação, tá? Nós precisamos fazer uma simulação do valor da sua margem, fazer pelo multiplicador e verificar qual é o limite que o banco vai te dar no seu cartão. Seja RMC, seja RCC, tá bom? Que é o cartão benefício. Mas, se você ainda não contratou, estava pensando em contratar, saiba que, a partir de agora, pelo Banco Daicoval, você vai ter mais limite de crédito, tá bom? Pode nos chamar através do nosso WhatsApp, que tem aí na descrição do vídeo, que nós vamos te atender, te passar exatamente quanto vai liberar no seu cartão, tá certo? Bora para mais uma informação? Olha só, hoje o dia está recheado de informações importantes, hein? Agora, é um comunicado por parte do Banco Master. Olha só, Banco Master também atua no mercado de crédito consignado e ele traz aqui uma orientação para todos vocês, tá? Olha só, novidades na formalização do Banco Master. O link tem duração de 48 horas. Então, quando você receber o link para fazer a confirmação digital, agora vai ter uma duração de 48 horas. Antes expirava mais rápido, tá? E agora não conta finais de semana. Então, por exemplo, às vezes você recebeu aí numa sexta-feira, vai entrar sábado e domingo, não vai contar. Vai contar apenas dias úteis, tá certo? Então, se você está fazendo alguma contratação pelo Banco Master, saiba que a partir de agora, então, o link tem duração de 48 horas. Então, eu sempre compartilho todas as alterações por parte dos bancos para que vocês fiquem por dentro de tudo, tá? Agora, vamos falar, então, sobre uma redução na taxa de juros. Como assim, Aniele? Uma redução? Sim, nós tivemos no dia de hoje uma redução na taxa de juros e eu vou explicar quem vai ser beneficiado, como vai funcionar, tá? Olha só, a ministra da Gestão e da Inovação de Serviços Públicos, que é a Esther, assinou nesta quarta-feira, dia 29 do 11, portaria que reduz de 2,05% para 1,80% ao mês, o limite máximo nas taxas de juros praticadas em operações de empréstimos consignados, contratados junto a cooperativas de crédito, instituições financeiras e entidades de previdência complementar por servidores públicos federais. Olha que notícia boa para os servidores públicos, tá? As instituições financeiras terão o prazo de até 5 dias para adequarem seus sistemas para a prática da taxa máxima fixada, sendo proibida a oferta de taxas acima deste teto. Então, dentro de 5 dias, os bancos têm que se adequar, né? Colocar a nova taxa em sistema, que a partir de agora, a partir desta portaria, vai ser de 1,80% para servidores públicos federais. A medida vale para consignados realizados por servidores federais ativos, aposentados, pensionistas e empregados públicos da administração pública federal direta, suas autarquias e fundações, bem como por anistiado político que receba reparação econômica de caráter indenizatório em prestação mensal permanente e continuada. O teto não se aplica às modalidades de cartão consignado de benefício e cartão de crédito, que serão definidos em outra portaria do MGI, tá? Então, olha só, essa redução na taxa de juros do consignado serve para servidores federais, passou então para uma taxa de 1,80%, as taxas dos cartões, seja cartão consignado, seja cartão benefício, não foi alterada, tá? Não teve nenhum tipo de alteração nos cartões. E aí, pessoal, gostaram das informações? Estão por dentro, então, de tudo que está acontecendo? Maravilha! Então, agora, compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo, tá bom? Vou ficando por aqui. O meu muito obrigado e até mais. Tchau, tchau! Tchau!